O que é isso? Hoje eu volto pra madrugada Maquei de tromba com uma bebê lá pra quebrar Já trouxe o da praça pros problemas eu esquecer E também tem whisky caso ela queira beber Eu vou te comer Te deixar bem molhadinha vai gemer Manana sem risadinho, sarra, sarra Mas se eu tô da mãe eu vou jogar, jogar Eu vou te comer Te deixar bem molhadinha vai gemer Manana sem risadinho, sarra, sarra Você vai ser toda mãe eu vou jogar, jogar Lá no baile do serrão Ela brota com as amigas Veio a trova de pentão É o bonde da igrejinha PH é muito mídia WS melhora seu dia Menina Rebola e Kika Menina Rebola e Kika Menina Rebola e Kika Puta que pariu Mulher Vou te deixar na ponta do pé Se quer Lazer com os criaque do serrão Mas eu quero te comer Depois sumir Quero te comer Depois sumir Puta que pariu Depois sumir Te deixar bem molhadinha vai gemer Outra paz sem risadinho, sarra, sarra Você vai ser toda mãe eu vou jogar, jogar Ou tu fala mal, ou tu paga pão né amor O cara que mais estoura música na internet né